Com Luke Sex, Júlia Buscácio surge sedutora e esquenta o clima. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela atriz Júlia Buscácio esquentou o clima com um novo clique estonteante postado em suas redes. Na imagem, a gata apareceu usando um bode preto cavado e decotado, que deixou seu corpo escultural em evidência. Ao verem a imagem, seus fãs foram só elogios. Talentosa e lindíssima, afirmou uma seguidora. Muito gata essa mulher, disse outro fã. Assim eu me apaixono, brincou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Júlia Buscácio? E do corpo da gata, comentem. Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!